Pessoal, porque brigamos de ano, né Luísa? Então de sol maior, Luísa Quanto mais eu tento te esquecer Dó Dó maior Mas eu sinto que não posso É Lade só daqui pra baixo Pois eu me empreendi na sua vida Sol Sol Aí de sol você vai pra dó e sol Muito mais do que me via Sol Quando é noite de regresso Vai Quando é noite de regresso Você briga Qualquer motivo Dó É, confesso Confesso Tenho vontade Ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver Sol Lhe ver Viu? O iniciante Uma parada Ó meu amado Não, fica no sol Dá uma paradinha só Ó meu amado Por que brigamos Dó Por que brigamos Dó Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando Sol Sempre chorando Dó A minha paz Não, é Sol Sol A minha paz Dó A nossa vida Sede Sede A alegria Sol Sede A alegria Por que brigamos Gostando Aí só Isso mesmo Não Ficou muito Já não consigo esquecer Essas toniças Não O que você diz nessas horas Já tentei Mas não posso É maior Tem a impressão Tem a impressão do amor Que um Continua Tem a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Sol maior Hoje só resta Dó Hoje só resta Uma chama apagando Sol Uma chama apagando Com medo de ficar só Com a minha pavora Dó E eu desespero É Confesso Confesso Que tenho vontade De ir pra ver hoje Pra nunca mais viver Só viver Viver Ó meu amado O que brigamos Brigamos é dó Porque brigamos Brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Sol Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Dó Perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Sol Ser de alegria Tá vendo quando a gente O tapeleiro bem afiado Porque brigamos É isso aí galera Eu sei fazer isso Só que não Entendeu pessoal Então é isso aí Quem está iniciando Está vendo A dificuldade que esta menina Está tendo Pra passar essa música Em Fazer essa música Em tom de Sol maior Dó maior E Ré maior Certo pessoal Vocês podem tocar ela Em Ré maior Sol maior E Lá maior Vocês podem tocar ela Também Em vários acordes Mi maior Si maior Lá maior Entendeu pessoal Tem várias opções Pra vocês tocar ela Entendeu Em Ré maior Mi maior Ré Lá maior Mi maior Ré Maior Entendeu Então tá aí Mais um vídeo Da Luísa Simplificando Deixa um alô Pra galera Aí Alô galera Obrigado a todos vocês E deixem o like Que é É pra iniciantes Vejam bem Essa música É pra iniciantes Não é pra quem Sabe tocar violão Não Tá Eu estou fazendo Esses vídeos Com o Antônio Pedro E a Maria Luísa É para iniciantes Não é pra pessoas Que já sabem Tocar violão Tá pessoal Obrigado a todos vocês Obrigado pelo carinho De todos Que papai do céu Abençoe a vida De cada um de vocês Que são fiel Ao canal E também os infiéis Que Deus repreenda Todo o mal E que abençoe também E que a paz do Senhor Esteja com todos nós Deus é justo E fiel com todos Então vamos Plantar o fruto do bem Para colher A semente do bem Para colher o fruto do bem Joia Obrigado a todos